Olá pessoas, eu sou Aldo Borges e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que é a Terra Plana porque muita gente não sabe. Quando a gente digita no Google aparece que é um conceito arcaico, né? Ou seja, um conceito antigo do formato da Terra em forma de disco com a Antártida sendo toda a borda da Terra que segura os oceanos, né? Assim como descrito também na Bíblia, escrito 4 mil anos atrás, mas não só na Bíblia, né? Todos os povos antigos, todas as civilizações, todas as principais civilizações de toda a história da humanidade sempre acreditaram numa Terra circular, plana, nivelada, parada, né? E com um firmamento em cima, concordavam que o nosso reino é fechado, é plano e os astros, né? Giram em cima de nossas cabeças, né? São menores e giram em cima de nossas cabeças e esse é o mundo que se pode observar não tem como ir lá fora e tirar uma foto da Terra de verdade lá fora por quê? Porque existe um domo não tem como ir mais alto que certa altura, não o resto lá pra cima é tudo desenho o que temos de imagem real é do nosso mundo plano aqui ao longo da nossa playlist, ao longo da nossa série nós vamos mostrar tudo em detalhes mas, pra começar o vídeo de hoje vamos deixar aqui vocês com um pouco de imagens do mundo real um mundo verdadeiro um mundo que você pode acordar e olhar o porro do sol e confirmar que o sol é pequenininho e se aproxima da gente e depois passa por cima da gente até se pôr isso é 100% observável no nosso dia a dia principalmente agora com o equinócio de setembro o sol tá uma bolinha pequenininha dá uma olhada no amanhecer, gente observação é o passo 1 da ciência uma outra observação que é bem boa de fazer um rapazinho aqui fez, mostrou, quero compartilhar com vocês aqui é fácil de ver tá vendo a nuvem, né? você ligou no ponto de luz do sol? o que significa que o sol está ali agora se você olhar praquelas nuvens pra aquelas ou pra qualquer outra você vai ver que não tem esse ponto de luz do sol passo 1 da ciência é a observação não tem jeito olha como é fácil observar isso é coisa de globoloide do passado que começaram a ai, e se por acaso o sol tá parado e a terra é que tá girando os caras são loucos é 100% observável, o contrário você vai ver que não tem esse ponto de luz do sol se o sol tivesse iluminando agora metade do planeta seria impossível essa única cena de uma única nuvem, certo? certo, certíssimo os astros não estão na distância que nos dizem isso é certo, eles estão muito mais perto é nós mesmo, segue plana muitos instrumentos como bússola, radares pilotos automáticos do avião seguem um nivelamento uma grande evidência da terra plana uma grande evidência do nosso mundo real é que não existe a tal curvatura não importa o quanto sobe enfim e se subir demais já vira desenho já não é foto real outra grande prova que o modelo correto é o plano é que o modelo nos apresentado uma hora é pera outra hora é geóide outra hora é bola outra hora é esfera outra hora já muda pra elipsada enfim outra hora já é achatada nos polos é um monte de formas cada forma pra responder uma pergunta diferente e as fontes deles mesmo falham então a gente não nega imagens então a gente não nega a ciência a gente nega imagens geradas por computador isso sim não é real enquanto no nosso mundo real a gente tem experimentos enfim tem toda uma explicação com base de dados falando nisso agora em setembro canal Bruno Alves aí nós vamos lá conferir o equinócio pra ver se tá tudo certinho o equinócio então assim estamos refazendo a ciência só não vê quem não quer já tem muito equipamento já estamos em 2022 já tem bastante tecnologia pra saber o suficiente por exemplo por que que eles não filmam a terra girando em torno do sol já que eles tem tantas sondas que vão pra cá vão pra lá vão lá pra não sei aonde por que que não deixam uma aqui mais ou menos perto só pra filmar a terra não tem o que tem de imagens revela outro mundo o que tem de imagens reais revela outro mundo e é o que a gente vai apresentar nessa série e é o que a gente vai apresentar e é o que a gente vai apresentar Pelo contrário, não tem nenhuma foto inteira da Terra, tipo, de fora do domo, né? Mostrando a Terra inteira, é tudo desenho. Então já é uma prova aí que existe ali um limite. Nada passa, nada atinge grandes altitudes a ponto de dar pra ver a Terra inteira, né? Dá pra ver bastante da Terra, mas não inteira. Já na Antártida, que era bom soltar, não pode, né? Ah, é, não pode, é proibido, né? É, a gente vai ver tudo nessa série aqui, pessoal. Vocês que estão começando agora na playlist, se prepare que o negócio vai esquentando. A Antártida, que é proibido, né? A Antártida, que é proibido, né? A Antártida, que é proibido, né? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal